No meio dessa confusão Você me deixou na mão Você me tirou o chão Por quê? Me ajude a entender Em todo lugar que eu tô Em todo lugar que eu vou Eu penso em você Por quê? Eu quero entender E na razão Eu não posso mais pensar em te rever No coração Não aguenta mais ficar E quer fazer uma ligação Pra te pedir perdão E será que você ainda pensa um pouco em mim? Será que só eu que estou sofrendo assim? Não teve pena do fim E o nosso tempo acabou E a solidão eu mando em vir Porque pra mim não é mais Pra você tanto faz E agora sou eu Quem quer voltar atrás Eu fiz tudo errado E eu sei que doeu Mas no fim o coração venceu Porque pra mim não é mais Pra você tanto faz E agora sou eu Quem quer voltar atrás Eu fiz tudo errado E eu sei que doeu Mas no fim o coração venceu No meio dessa confusão Você me deixou no mão Você me tirou do chão Porque Me ajude a entender Em todo lugar que eu tô Em todo lugar que eu vou Eu penso em você Porque Eu quero entender E na razão Eu não posso mais pensar Em te refém no coração Não aguenta mais ficar E quer fazer uma ligação Pra te pedir perdão Será que você ainda pensa um pouco em mim? Será que só eu que estou sofrendo assim? Não teve pena do fim E o nosso tempo acabou E a solidão eu mandei vir O que pra mim não é mais Pra você tanto faz E agora sou eu Quem quer voltar atrás Eu fiz tudo errado E eu sei que doeu Mas no fim o coração venceu O que é pra mim não é mais Pra você tanto faz E agora sou eu Quem quer voltar atrás Eu fiz tudo errado E eu sei que doeu Mas no fim o coração venceu No meio dessa confusão Eu vou estar Obrigado.